Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos trabalhar com uma equação hoje. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Resolva a equação. Aí a gente tem aqui essa linda equação. Vamos trabalhar com ela. Do lado esquerdo da igualdade, temos x que multiplica 2 terços de x e do lado direito da igualdade, temos 96. Qual é o valor de x para o qual essa igualdade é verdadeira? Vamos lá! Vamos trabalhar! Onde a gente tem aqui 2 terços de x, você não está vendo o pontinho de multiplicação, mas quando o número está assim do lado da letrinha, existe ali a ideia de multiplicação, ok? Então, eu vou colocar o pontinho aqui só para chamar a atenção para esse fato. Então, aqui do lado esquerdo da igualdade, a gente tem a multiplicação de três valores, digamos. Temos x aqui, temos a fração 2 terços aqui e temos x aqui. Lembre-se que a ordem dos fatores em uma multiplicação não altera o produto, não altera o resultado. Então, eu posso muito bem juntar x daqui com x daqui e escrever x ao quadrado na próxima linha. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou dizer na próxima linha que do lado esquerdo é o mesmo que eu ter 2 terços de x ao quadrado. Lembrando que x vezes x é x ao quadrado. Eu não sei você, mas eu prefiro evitar trabalhar com fração, prefiro trabalhar com números inteiros. Então, veja só. Para que eu trabalhe com o número inteiro, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 3. Eu posso fazer isso. Beleza! Do lado esquerdo, esse 3 aqui, vai embora com esse 3. Só o que sobra é 2x ao quadrado. E do lado direito, professor, vejamos. 3 vezes 96, quanto que é? É 288. Se você precisar, verifique. Mas e aí? Com o que a gente fica? Vamos trazer a brincadeira para cá. Agora, eu vou dividir os dois lados da equação por 2. Quando eu pego aqui 2x ao quadrado e divido por 2, eu fico apenas com x ao quadrado. Olha só como está ficando legal. E do outro lado, 288 dividido por 2 é igual a 144. Beleza! Então, temos aqui x ao quadrado igual a 144. Então, resolver essa equação, que é equivalente às anteriores, é determinar um número tal que ele vezes ele mesmo, já que está ao quadrado, seja igual a 144. 144. Existem, na verdade, dois números com essa propriedade. O número procurado pode ser o número 12. Então, digamos que essa é uma primeira possibilidade, porque 12 vezes 12 é 144. Outra possibilidade é o número ser o número menos 12, porque menos 12 ao quadrado também dá 144. Então, a gente já pode escrever o conjunto solução da nossa equação. Ele é formado pelo número menos 12, acompanhado também do número 12. Então, este é o conjunto de solução da nossa equação. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Professor, como é que você sabia que 12 ao quadrado é 144? Experiência! E como é que a gente adquire experiência, professor? Assistindo vídeos como esse daqui, por exemplo? Então, inscreva-se no canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho